A patricinha da cidade veio pra interior Quando viu o vaqueiro, logo se apaixonou Ela era patricinha, mas não quer saber mais não Agora a paixão dela é derrubada por o chão A patricinha da cidade veio pra interior E quando viu o vaqueiro, logo se apaixonou Ela era patricinha, mas não quer saber mais não Agora a paixão dela é derrubada por o chão Contou no meu cavalo e logo se apaixonou Aquele galope bruto foi quem te conquistou Contou no meu cavalo e logo se apaixonou Aquele galope bruto Vem assim ó, vem assim ó Potoc, potoc, toque, potoc, potoc, toque A novinha da cidade quer sentar no meu galope Potoc, potoc, toque, potoc, potoc, toque A novinha da cidade vai Potoc, potoc, toque, potoc, potoc, toque A novinha da cidade quer sentar no meu galope Potoc, potoc, toque, potoc A novinha da cidade quer sentar no meu galope A paticinha da cidade veio pra interior E quando vi o vaqueiro, a gur se apaixonou Ela era a paticinha, mas não quer saber mais não Agora a paixão dela é derrubar o bônus no chão A paticinha da cidade veio pra interior Quando vi o vaqueiro, a gur se apaixonou Ela era a paticinha, mas não quer saber mais não Agora a paixão dela é derrubar o bônus no chão Botou no meu cavalo e logo se apaixonou Aquele galope bruto foi quem te conquistou Botou no meu cavalo e logo se apaixonou E aquele galope bruto, vê assim, vê assim ó Potoc, potoc, toque, potoc, potoc, toque A novinha da cidade quer sentar no meu galope Potoc, potoc, toque, potoc A novinha da cidade quer sentar Potoc, potoc, toque, potoc, potoc, toque A novinha da cidade quer sentar no meu galope Potoc, potoc, toque, potoc A novinha da cidade quer sentar no meu galope Estourou, 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 é o toralê O meu parceiro é o Bisteclas Agora é o meu major A novinha da cidade quer sentar no meu galope A novinha da cidade quer sentar no meu galope